E aí gurisadinha, beleza? Bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo de Far Cry 5 E... bom, eu tô aqui no Death Wish Estava indo ali pra cima fazer... Fazer uma outra missão que ficava mais longe, mas agora eu percebi Percebi que tem uma outra missão ali em cima pra nós fazer Talvez seja mais interessante até Caralho, eu não consigo falar enquanto eu tô matando os caras E velho, agora que eu percebi como é que faz pra mudar É... mudar a linguagem do jogo Não tem... Mas que cu! Como eu estava dizendo, não tem como mudar a linguagem aqui dentro do jogo Você tem que ir nas propriedades do jogo, na Steam E mudar lá, velho, que é uma coisa ridícula Pelo menos você não tem que... não é baseado em você mudar A linguagem da Steam em si, que nem é com o Force ali no Xbox One Você tem que mudar a linguagem do Xbox Pra poder... Porra, pra poder... poder jogar o jogo na linguagem que você quiser Porra, meu, aquele é um rato Ah, o rato do Edamante, velho Isso é uma coisa ridícula, cara Deve ter essas configurações é dentro do jogo aqui Vamos ver isso aqui Primeiro de maio de 1960 Clutch Nixon, então um dublê pouco conhecido de Holland Valley Entra em combustão espontânea enquanto realiza uma arriscada manobra Hoje conhecida como Batismo de Fogo Chocando-se a velocidades jamais experimentadas por mortais O corpo de Clutch provavelmente incendiou-se devido a um teor alcoólico de 0,67 no sangue Apesar de homem e máquina terem se fundido com o calor de mil sóis Clutch conseguiu sobreviver, guiando seu veículo a um riacho próximo Testemunhas do feito pensaram que ele havia sucumbido Mas Clutch Nixon emergiu da água como uma fênix que se ergue das cinzas E assim nasceu uma lenda Até hoje, essa proeza nunca mais foi repetida Esse negócio ali do teor alcoólico no sangue me lembrou um filme Um filme bem antigo assim, um filme de terror, suspense Clássico até, véi Vamos ver se vocês conseguem se lembrar Bom, o cara aparentemente era o Evil Ken Evil da vida, né? E a gente tem que repetir o feito dele Que é uma missãozinha secundária aqui, né? Não tem a ver com a história nem nada Ou tinha que ter batido, né? E a gente tem que repetir o feito dele aqui de... De correr aqui em chamas E tentar bater o recorde dele, né? Pelo menos eu acredito que seja isso Caralho, mas como eu sou burro, véi Eu só consigo errar o caminho aqui, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, personagem sem... Sem personalidade Quem é esse cara aí, meu? Ah, mas que bosta, cara Eu só fico capotando o carro Vamos lá, você tem que passar pelas... Não é o nome disso aí? Esses arcos? Nossa, cara Vim pra por fora da pista aqui Chegando aqui Emulador de Forza Horizon Olha, cara, eu tenho que dizer Essa dublagem não é ruim Na verdade, eu não sei por que que... Tantas pessoas criticam a linguagem A... A dublagem Ainda mais a brasileira, né? A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, cara Vocês já tentaram assistir algum filme brasileiro em inglês, cara? É ridículo Já assistiram Tropa de Elite em inglês? Caralho, mano Coisa mais cringe que eu já vi na minha vida É Tropa de Elite em inglês, véi Muito ruim a dublagem, véi Enfim Desbloqueamos um carro aqui Aparentemente a gente não precisa comprar bem os carros, né? Só a gente... Só a gente fazer essas missõezinhas aí, né? Ele nos incita a cometer atos indizíveis Conheço os sentimentos que motivam suas ações Conheço todos intimamente Mas posso te ajudar a gente Posso purificar esses pecados Posso purificar sua alma Vai ser difícil e doloroso Mas vai valer a pena Meus seguidores irão até você Trarão você até mim Não resista a eles Porque quanto mais resistir, bem Mais eu terei que esfregar sua alma Ele era o pai, né? Falando com a gente Você mijou no cereal do John Ele vai partir com tudo pra cima de você Sempre alerta Tente te dedicando Você mijou no cereal do John Outra expressão Muito legal nesse jogo aqui Isso é doido, véi Vamos ver quais carros Que eu já tenho disponíveis aqui Civiczinho aqui Eu quero ver os carros que eu desbloqueei Tratorzinho aqui já tá disponível Esse aqui provavelmente é DLC Mas sei lá Não planejo comprar carros aqui não Na moral Munição Não, não estamos precisando agora não Agora já começaram a Aparentemente começamos uma missão aqui Uma missão meio sem Sem meu consentimento E a gente ficou drogado aqui do nada Como assim? Ah, acho que era a parte do script A gente ficar Bugado assim Olha só Tem glitter na tela de loading, véi Não parece muito digno Não cabe a nós julgamento Coloque-o nas águas A purificação será esta noite Poderemos nos erguer À luz de Deus E cruzar O seu portão Ou ao Éden Esse aí não Ele não tá ali Está voando a purificação, John? Não, John Você precisa amá-los, John Não deixe seus pecados impedirem isso Traga ele O cara levou uma bronquinha do patrão, hein? Olha só quem apareceu Apesar de tudo o que fez A salvação ainda está ao seu alcance Não está aqui por acidente ou acaso Você está aqui pela graça de Deus Você recebeu uma dádiva Agora resta observar se você escolherá aceitá-la Ou rejeitá-la Este aqui chegará a expiação Ou os portões do Éden se fecharão para você, John Sim, Joseph Você confessará Todos os seus pecados Não importa o quão insignificantes Ou quão pequenos eles sejam Eu os arrancarei de você Aí veremos se merece a expiação Vamos ver o que o destino preparou para nós agora, velho Acho não é uma coisa muito boa, não? Se a gente só... Se a gente confessar logo vai ficar tudo bem, né? Não Só vai piorar Por quê? Confissão sem dor Não é confissão Vocês vão honrar seus pecados E então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês É lindo Édenetes de merda O mais legal disso é a câmera lenta, né? O louco? O louco É o Longinus, velho É o Longinus mais jovem, velho Antes dele ter ficado louco, velho Ah não, esse ali é amigo Puta que pariu Eu só faço cagada mesmo, né? Tem um sniper ali em cima Já vamos acabar com ele Uh Chegando aqui mais perto Aqui de longe fica difícil, hein? A gente tem que comprar medkit, velho Chegando mais perto aqui na tática Nossa, e vira o tiro que ele deu ali Caralho, mano Mandou o cara pra longe, velho O cara saiu voando, velho Puta, temos três tiros só Três tiros, cara Vamos ver se a gente consegue usar esses três tiros aqui sabiamente Ah, já pegamos mais bala aqui, foda-se Morre, capeta Tiro de misericórdia Pastor Jerome Que porra Aparentemente os nossos amigos Foram sequestrados, então E a gente tem que salvar eles Antes que eles tomem uma puta surra Oh, me dá uma carona aí, tio Obrigado, obrigado Lê, amigo Os amigos ele marca automaticamente aqui Nossa, caramba Mais cara preso aqui? Não Então tá Vamos lá ajudar nossos colegas aqui Sai da frente aí, meu Porra Puta, cara Eu odeio noite Ih, os caras tão jogando morteiro aqui, velho Puta merda E esse negócio verde aqui, o que que é? Ah, é só um É só um flare Vou tentar dar uma voltinha aqui Não Não vou morrer pro morteiro não, velho Temos que achar esses caras de morteiro aí Pegar e matar ele Porque, cara, eles são muito nojentos, velho Nossa, dei de cara ali no poste, mas beleza Chegar aqui Tentar identificar os caras Ah, ele tá aqui Morre, seu vagabundo Morre, capeta Então aguenta firme aí até ele chegar Eu sou o agente? Ah, tá Agora isso aqui é Como é que se chama? É tipo zombies, né? Você fica parado aqui Os caras vão vindo e tal Zombies não Killing Floor, na verdade Seria um Um jogo um pouco mais Apropriado pra eu usar como exemplo, né? Fodeu Acabou a munição do rifle Vou esperar os caras chegarem mais perto aqui Caralho, mano Começou a travar o jogo aqui Ah, eu tenho kit médico Não, não, não Não me dá tiro, não Vem aqui Deu uma quedinha do FPS ali Ah, que porra O cara tem uma 12 aqui Tinha uma 12 aqui, velho Cadê? Levanta É o Merl, velho E aí, Merl? Tô ligado que o cara tinha uma 12 aqui Isso, podem vir Enfileirandinho Ah, aqui é 12 Venha Ah, esse cara ali também tinha uma 12 Não contava com a astúcia dele Droga, 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 droga Nossa, esse cara aqui é muito parecido com o Merl, velho Eu achei que eu tinha matado ele Puta, que bosta, velho Caralho, muito engraçado quando os cara Quando você atira nos caras e sai voando, cara Muito engraçado, velho Tenta matar uns caras aqui long distance Ah Eu não aguento essa merda Eu não aguento essa merda Caralho, esses Tens personagens, cara Qualquer coisa que eles falam Me fazem rir já, velho O Merl é um deles, velho Cara, meu coração tá batendo um milhão de vezes por minuto Cacete, agente Você veio pra cá e salvou a nossa pele Quem sabe o que esses imbecis vão fazer com a gente É, pois é Acho que eles iam dar uma surra nem nós, né Agora você sabe contra o que lutamos Eles estão levando as pessoas contra a vontade, agente Sei que tá procurando pela sua amiga Mas tem uma comunidade inteira que precisa de ajuda Quando estivermos fortes Vamos libertar todos os prisioneiros É uma promessa Quando o false angel estiver livre Venha me ver Estarei na igreja Consertando Reunindo E redimindo Padrão, né, cara? Padrão Eles acham mesmo que estão nos salvando Nos salvando Trancados no buraco Até parece Aqueles filhos da puta covardes me cercaram Disseram que eu me salvar Disseram para eu confiar no pai Quem é esse tal de pai, afinal? Eles deviam ter atirado na minha cabeça Eu fiquei irritado Mas agora eu tô irritado pra caralho Caralho, essa dublagem, velho Muito boa, velho Puta que pariu Muito boa Mais uma missão Cumprida Combatentes Civis com o triangulinho ali Estão disponíveis para contratação Aaron Nichols Falando nisso Cadê o nosso cachorro, velho? É logo, logo Aquela placa lá nas montanhas Não vai acontecer mais ninguém Bom, vamos procurar aqui no mapa uma outra missão Pegar uma missãozinha que esteja um pouco mais longe aqui Aproveitando que Vamos pegar uma missãozinha aqui Aproveitando que tamo de Ele cropto Né? Mas eu bem que poderia vir aqui E dar uns upgrade Numas armas, né? Nossa, a gente tá a 100 metros do cara E a gente ainda consegue ouvir ele Olha, legal essas árvores aqui Espero que não sejam igual Do GTA San Andreas, né? Que você Tá voando ali de boa do nada Será que os caras estavam naquele outro helicóptero ali? Acho que não Acho que eles estavam no chão John, você tá bem? Soube o que aconteceu O cara que te salvou foi o Pastor Jerome Homem de Deus em Fonsad Ou era até a seita tomar conta O Jerome é importante para organizar a resistência contra o John Se eu fosse você, me mandaria para Fonsad E daria uma ajuda Tá te desligando Então parece que o Pastor tem algumas missões ali pra nós também Mas como eu tava falando que me interromperam ali Eu acabei esquecendo por um momento Que porra que eu ia falar É... Assim como no Far Cry 3 e 4, velho Tiveram falas muito semelhantes, cara Vocês perceberam? No Far Cry 3, o Dennis Rogers lá A gente só queria achar nossos amigos Mas o Dennis falou Não, olha Você aqui Você tem que ajudar nosso povo aqui e tal Oh, buceta O helicóptero gira, caralho Que pariu Puta que pariu Quer ver? Involuntariamente vamos acabar começando outra missão Ah, caralho O cara já tá Puta que pariu No Far Cry 4 também A gente só queria espalhar as cinzas da mãe lá, né Mas aí a gente acabou se metendo com o caminho dourado Lá eles queriam que a gente ajudasse ele E aqui não é diferente Vocês prestaram atenção no diálogo ali no... No helicóptero? O cara até... O cara mencionou bem certinho assim, né Eu sei que você só quer salvar a tua amiga Mas nós precisamos da tua ajuda Enfim, eu já botei uma mira aqui Puta, o silenciador é 1700, velho Vender espólios 320 Agora vai dar pra nós comprar aqui Eu queria comprar o silenciador Porque, pô, nós tem que ser stealth às vezes, né Silenciadorzinho aqui O retangular Cilíndrico É o mesmo preço? Então vamos... Vamos ser o diferentão aqui E vamos colocar o retangular, né Vamos ver se tem algumas outras armas interessantes aqui MP5 Hum, uma sniperzinha aqui Uh, pesada Tem um arco composto aqui e tal Bom, depois eu... Depois eu dou uma olhadinha nisso aqui Vamos olhar aqui nossos perks também Nossa, eu tenho 15 pontos Deixa eu tentar achar o perk aqui Que... Que permite que a gente carregue mais armas Domínio, armas pesadas Bolsa de munição tática Ou Java Colecionador de arma Aqui é pra gente carregar a quarta arma já Carrega uma terceira arma Dá pra gente pegar essa daqui? Dá Ah, não tem uma ordem pra você pegar Você pode pegar Conforme você quiser Vamos dar uma olhadinha aqui Hum... Rei dos pescadores Tem atividade de pesca aqui também, né Mas eu não... Acabei num... Sei lá Potencializador de saúde Saúde máxima aumenta pra 150% Vamos pegar esse daqui E vamos pegar Paraquedas aqui que é mais legal Já pra... Só pra utilizar esse último pontinho aqui Tá pegando fogo, bicho Vamos pegar o nosso heliocócoro aqui Heliocrópito E vamos voar Vamos voar Lá para lá Puta que lopariou Pra fazer Esta missão aqui Que parece ser uma missão interessante Olha lá o Cristo Redentor Não sei se vocês sabem, gurizada Mas o Far Cry 5 Eles passam aqui no Brasil, né Prova disso É lá o Cristo Redentor Só Fizeram meio diferente Pra não ter que pagar Direitos autorais e tal, né Não, mentira Claro que não, né Falando nisso Agora que eu falei Me lembrei, cara Rumores, velho Rumores não Foi confirmado Informação oficial Isso aqui Até onde eu sei O... GTA 6, cara Já tá em produção E vai ter missões Na América do Sul, velho Muito legal, né Não vai se passar Na América do Sul, né Mas vai ter missões Vai ter missões, sim Só espero que a dublagem Se tiver alguma dublagem Não seja igual a do MW2, né Os cara Os cara favelado Lá com Usando Usando informações Táticas, né Diálogos super avançados E técnicas de combate Dignos da Da porra da SWAT Que não é muito realista Convenhamos Mas também Também não é tão importante Assim Uh, um santuário aqui Tentar parar aqui Um pouquinho pra cima Pra nós poder Destruir esse santuário Putz, o terreno aqui É tudo irregular, velho Vai ter que ser aqui mesmo Pronto, vamos vir ali Só pra gente se divertir Um pouquinho, né Vamos destruir ali Ué Parecia que tinha alguém atrás Opa Olha só o barulhinho Do silenciador Ele não muda tanto Assim o barulho da arma Olha que cara brabo, meu Ele se esconde atrás da árvore, velho Cadê? Puta noite É muito foda, cara Não dá pra ver os caras Você tem que se guiar Pelo flash da arma deles, velho É hora de você morrer, sua vagabunda Vem aqui que eu vou ter pistola Caralho, essa dali É uma É uma VIP É um chão de moço, velho Porra, moço Não faz isso comigo Ah Esses VIP aí, velho Eles são muito resistentes, velho Vejo você procurando Mas você não se encontra Quando eu era mais jovem Passei anos procurando Pelo amor de Deus Eu era um rato Num labirinto Sempre atrás do mesmo queijo rançoso O que que é isso, meu? O pai foi a primeira pessoa Que me ajudou a perceber Que existe um mundo além do labirinto Um mundo que não nos tira Não nos devorta Um mundo que dá Que ama Um mundo que te recebe de braços abertos Eu não procuro mais A gente tá tendo alucinações, velho Quem tá falando com a gente? Eu venho compartilhar a palavra dele Venha ver o mundo além do labirinto Não me toquei nessa daí não, viu? Você foi abençoado Rapaz do Senhor, irmão Muito bom, hein? Não me toquei o que aconteceu ali não, hein? Mas já estamos perto aqui da missão Não sei se eu já falei pra vocês Mas no primeiro episódio que eu gravei Eu... Eu vi uns barris com aquele pó verde lá Eu me dei conta que aquele pó verde Na verdade ele é um... Alurinógeno, né? Alurinógeno pra... Pra o cara conseguir manipular os caras, né, meu? Uma droga que o pai usa, né? Enfim, vocês entenderam? O cara com lança-chamas aqui E aí, cara? Chega mais! Eu tava prestes a botar um som e começar um churrasco Hum... Eu sou o Charlemann Victor Boucher Agora, se você requer concisão na sua rotina Pode me chamar de Shark Boas-vindas ao Inferno Dançante, cara É o meu lugarzinho especial Onde eu posso ficar longe dos olhos das autoridades Ou testemunhas Ou esses tipinhos assim que nem você Aqui é onde eu sou livre pra queimar e destruir Num ambiente livre de roupas e consequências Eu tô vestido agora, é verdade Tem um sistema de som irado Que aguenta 110 decibéis Nunca me pegará com vida Ué? Peraí, você não tá aqui pra me prender? Ah, de boa, foi mal Bugou o diálogo Muito bem, então Tem um sistema de som irado Que aguenta 110 decibéis Das músicas mais incríveis já feitas Toda vez que eu aumento o som, cara Aquelas bostas de anjos da seita Vêm correndo E eu não sei se eles amam ou odeiam Mas eu vou te contar Eu me divirto pacas Derretendo a cara deles Me divirto pacas E não se preocupe, cara Os anjos já morreram por dentro Eu só dou uma gloriosa passagem Pro paraíso dançante Pra eles, cara Quer me ajudar? É divertido, pacas Prometo que não conto pra ninguém A gente não precisa nem ficar vestido Eu boto som e uso lança-chamas Pra fazer eles dançarem E você usa o seu... Ah, sei lá O que você tiver aí Seja o que for Vamos tacar fogo na galera Vamos, cara Vamos, porra Deixa eu ver Tem aqui C4 C4 O que que a gente tem? Caralho, meu Um pouquinho difícil Se concentrar aqui Oh, caralho Caralho Olha o copyright aí Por causa dessa música, velho Nossa, cara Esses bichos Eles são muito resistentes Mas Se você atirar na cabeça Morre muito rápido, cara Não, 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 não Não, não, não Vai descer ali, velho Só agora que tu vai me falar, cara Agora que eu já descobri Como é que funciona a parada aqui Preciso achar munição aqui, velho Não dá pra ficar aqui em cima Óbvio Numa missão O sujeito usa lança-chamas, né Sempre que me enrola Quando eu vou falar lança-chamas, velho Lança-chamas Uma missão onde o cara usa o lança-chamas Óbvio que ia ter uma música relacionada A queimar, né, velho Quem se lembra da missão mais icônica do Far Cry 3 Com música do nego Skrillex Sirilex Puta que peraí O que eu me lembrava Era mais fácil atirar de pistola Em alvos de movimento, velho Beleza Subi aqui de novo Não achei munição Ah, não, achei sim Ah, legal Ah, tá Tivemos alguns problemas técnicos aqui Morre, capeta E é necessário que seja desligado manualmente aqui Tudo bem Vamos desligar aqui manualmente Então, né Tem uma horda de Anjos, né Os caras abusaram um pouco Daquele pozinho verde lá, né Caralho, tanto de gente que tá vindo, velho Puta que pariu Ah Ah, vai se fuder, meu Não pode ser verdade Isso, velho Eu queria jogar granada ali pra baixo, velho Caralho, mano Que cagada, velho Que cagada Vamos já subir ali em cima pra Já quando ele falar que precisa desligar já Passar aqui através do cara Trolemo Trolemo, cara, velho Que bosta, velho Meu Deus Puta que pariu Tá bom Vamos tentar usar a mesma tática aqui Uh, não tomamos tanto dano assim Vamos tentar fazer um speedrun aqui Desliga aí, amigão Ah, droga Só tentar matar esse cara aqui, hein Pelo menos esses caras aqui, eles têm munição Pega aí Tem só mais um ali em cima Mais um aqui pra desligar Nossa, cara Os caras morrem quase que instantaneamente Quando dá tiro na cabeça, velho Sim, sim Muito divertido Matar zumbis, cara Seu degenerado Morre, viado Puta que pariu Puta que pariu Os caras estão do meu lado, velho Cacetada, velho Vamos subir aqui Ai, como é que a gente sobe aqui, viado Vamos subir aqui Já desligar Porque o outro ali é NPC imorrível, né, velho Morre, capeta Susto, viado Susto, viado Nove balas Vou pegar mais munição aqui Caralho, um zumbi joga granada, velho Muito engraçado O cara correndo Pegando fogo, velho Cacetada Vamos lá Morre, capeta Meu Deus O cara tá revivendo, velho Pronto, pronto Já acabou Isso foi divertido Cara, todos os tiras deviam ser legais como você O que eu posso dizer, cara Você e eu Temos química Somos tipo Uma equipe do caralho Certo, volta pra lá, cara Me chama da próxima vez Que for atacar os anjos Lancha-samas Queima, desgraça Se eu ganhasse cinco centavos A cada manobra idiota Do Shark Bowl Show Que desce merda Eu seria milionário Mas ele é persistente E não gosta do portão do Eden Mendigos não tem escolha Acho que a segurinha ali é a Fate Né Eu vi que no começo aqui A gente tá numa região da Região da Fate mesmo Acho que a Fate é um espírito então, cara Olha que coisa maluca, velho A Fate é um espírito E ela fala na nossa cabeça, velho Fiquei meio confuso Antes quando a gente tava ouvindo vozes Achei que a gente tava drogado Mas não, era a Fate falando com a gente Bom Tomamos nossa Red Pill aqui hoje É um mapa Mapa das Acrobacias de Clark Dixon Aqui é Vangel Minkler Se alguém estiver procurando abrigo Venha para a cadeia de Hope County Temos camas e comida aqui Vamos tentar passar ali Se tem alguma coisa Só 600 metros daqui Nosso helicóptero já Saiu voando automaticamente, né Aparentemente Então bora lá Vou deixar lá Ver se tem mais alguma missãozinha Para nós fazer Provavelmente tenha Caralho, velho Eu tô me divertindo para caralho Com esse jogo aqui Sério mesmo Tá muito divertido Destrua as propriedades da seita Para ganhar ponto de resistência Talvez outra hora Eu caça alguns caras Desse aí Para destruir Vai Porque o cara saiu correndo Acho que tem essas Essas pessoas aí No caminho Que elas precisam de ajuda Aí você pode ajudar elas E tal Ah não Matei Matei uma pessoa inocente Droga, droga, droga Só cheguei ali Já fui atropelando os caras O cadáver deles Evaporou também, né Caralho Vambora Ah, tá Capaz que a gente ia chegar aqui Uh, o cara tá com uma sniper aqui, velho Ele tava com uma sniper Aqui Boa Uh, legal Legal, legal, cara Só deixa eu fazer uma coisa Trocar skin E trocar a porra do lança-chamas Porque Lança-chamas Não é um negócio interessante Para mim, não Uh, já? Ah, esse é o cara que tava Cajando no começo do jogo Todo suor e sangue há dias Não param nunca Eu cutuquei a onça com varcourta Caminhões à vista Puta que pariu Também é Não era de se esperar Que ia ser só aquilo, né, velho Beleza, bora subir ali Os colegas aí Quiser subir um pouco mais rápido A gente derrubou ele dali, velho Nossa, olha como atira rápido isso aqui, velho Nossa, velho Tem horas que Que é complicadinho ver os caras ali Uh, granada Vamos ficar aqui Ah, não, aqui não dá pra ver os caras Reviver os camaradas aqui Porra, xerife Tu caindo, velho Ô, 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 ô Por que que o jogo tá travando, velho Nossa, velho Acerta nos caras Voa longe o corpinho deles Já cai fedendo, velho Os caras vindo pelo lado ali, velho Mas são os filha da puta mesmo Nossa Vira o tirinho ali que eu dei Nem mirei direito só Estão indo no muro oeste Estão indo na sua direção Muro oeste Muro oeste Onde que é o muro oeste, velho Rocket launch, viado Você quer me atirar com a metralhadora? Não quer, não Você não quer, não Caralho Caralho Matar os caras de RPG É legal, velho Cadê aí, meu? Olha a frente Cadê? Tu aí, você se acha bom, né? Passaram pelos muros Indo até você O cara ali correndo Acho que vamos poupar um pouco aqui, né? Ah, não Espere aí Espere aí Ah, puta que brilho Perdi a visão dos caras Onde o caminhão de gasolina? Eu perguntei Onde o caminhão de gasolina E a menina Lava ali Que merda, velho O cara Tava tomando tiro da direção do cara Aí o amiguinho veio ali Nossa, bugou, velho Bugou ali Tem um soldador elétrico lá dentro Fute usou por último Pega lá Vocês comigo Comecem a juntar coisas de metal Se precisarem arrancar portas Que seja Agora vamos Não temos muito tempo Algum problema? Não Uns Edenettes escalaram o muro Pegamos eles Porta Não tá tão ruim Vai ficar bem Mantenha a pressão Sabe? Eu ia me aposentar ano passado Tinha medo de ficar entediado Ei, vai apresentar a gente Ou vamos ficar parados Nessa merda se olhando Linguajar Ah, se fode, Virgil Hoje não Já falei antes Mente vulgar é sinal de Você não tá usando o seu bóton Não, não tô usando Preciso de um relatório O que é um bóton, velho? Mas somos cougars Na verdade, não Veja, estou usando o meu bóton O xerife está usando o dele Essa pessoa está Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes Mas seus agentes Não foram levados? Ele não foi Pelo que eu ouvi Tem dado trabalho Pro portão do Eden É mesmo Bom, espero que esteja aqui Pra ajudar Não aceitamos moleza A Trace é legal Depois que você a conhece E tem razão Quanto ao trabalho Tem muito o que fazer É só perguntar Que bom que tá aqui Ah, isso é um bóton Legal Obrigado Então tá Então tá, né Então tá Eita porra Porra O que aconteceu aqui, velho Porra, xerife Tu caindo de novo Tem mais Missão aqui, velho Eu vou subir Vem cá rapidinho Recruta Com toda sinceridade Nunca pensei que veria você de novo Depois do acidente Eu só me lembro da neblina Depois de caminhar num campo E então eu vi ela Também viu ela Não foi, recruta Seja lá o que ela disser ou prometer É mentira Fique longe dela Ou você vai acabar igual ao delegado A bênção Ela faz você esquecer Faz você se sentir livre Seu desejo é ficar lá pra sempre Mas nada daquilo é real Nada Se o Virgil e a Tracy Não tivessem me achado Ainda estaria lá Nadando Num mar de bênção Um prisioneiro da minha própria mente Aqueles dois salvaram a minha vida Esses Cougars Eles são gente boa Mas estão por um fio Temos que ajudar eles, recruta Ninguém mais fará isso Ah, uma última coisa Temos um doutor Bom, um veterinário Mas está fazendo o melhor que pode O cara sumiu faz algumas horas Não sei porquê nem como Fique de olhos atentos E tente encontrar ele Tá bem? A gente estava falando da Fate Eu acho, né? Vamos ver aqui A gente tem Quem diria que a velha prisão Seria o esconderijo da residência Mas seu xerife Para de saber o que está fazendo A Tracy já vi por aí Fica mais na dela E o Virgil Bom, ele é o Virgil Não dou muita bola pra políticos Faz o que puder pra ajudá-los Manterei contato Sei, sei, sei Então Basicamente isso aqui é uma fortaleza Da resistência, né? Temos um helicóptero ali na frente já Mas infelizmente Esse vídeo vai ficando por aqui Então Obrigado por ter assistido Se gostou Não deixa de Deixar teu gostei E se tu não gostou Fique livre Pra deixar o teu não gostei E comenta aí na descrição O que tu achou ruim O que eu posso melhorar É isso aí então, grisada Valeu!